O PC que o prefeito anunciou, quem não me conhece, eu moro aqui em Cabralha há 36 anos, sou paulista e sou um cabralhense, um baiano de coração, porque adotei essa terra como sendo minha. Junto com todos vocês, é claro. Bom, prefeito, você me coloca até numa posição um pouco difícil, uma vez que você vem fazendo um trabalho em Cabralha muito interessante, que nesses 36 anos que eu moro aqui, eu tive muito poucas oportunidades, nunca igual a sua, de ver um trabalho tão bem feito, com muita dedicação, com muito carinho por Cabralha, e que tem transformado essa nossa cidade numa grande cidade e num grande destino turístico. Lógico que o Jair, eu sei do esforço, da dedicação e do trabalho que ele fez na secretaria, e esse trabalho vai ser muito valorizado, foi a base que a gente está encontrando para poder dar continuidade e ter bastante sucesso em relação a isso. Mas a gente assume a secretaria, prefeito, atendendo ao seu convite e a sua ordem, e vamos, pode ter certeza que nós vamos ter uma dedicação exclusiva, total, e assim, bastante, com muita vontade, de realmente consolidar a Cabralha no mercado nacional de turismo, e principalmente agora, que a gente vai receber um aeroporto importantíssimo, de grande porte, e que, mesmo com esse aeroporto que a gente tem hoje, nós já ocupamos a vigésima posição no Brasil em relação, em termos de movimentação do aeroporto com 2 milhões, 2 milhões de pessoas que pousam e decolam daqui todos os anos, eu tenho certeza que, com esse novo aeroporto, nós vamos praticamente triplicar esse movimento da região. E Cabralha vai ter o seu momento, a sua oportunidade de estar inserida no mercado nacional, de forma grandiosa, de forma a dar valorização para a cidade que ela sempre mereceu. E pode ter certeza que esse trabalho eu vou me dedicar de cabeça, de alma, de corpo, e de parceria com todo mundo que ama Cabralha, e que quer o bem de Cabralha. Leia Penteado está envolvida nisso, e se ela não tiver, eu vou cobrar isso dela. E de todos vocês que moram aqui, que amam Cabralha, e que têm os seus negócios aqui, que precisam que essa melhor, essa valorização seja dada para o nosso município. Aqui eu vejo muitos amigos, muitos conhecidos, vários secretários, e eu vou me integrar nessa equipe, vou procurar corresponder à expectativa sua e de toda a sua equipe, para que a gente possa, a partir de um curto espaço de tempo, já começar a dar um resultado bastante interessante para a cidade. Tenho aqui muitos amigos, e eu tenho certeza que todos eles vão colaborar com isso, e vão estar sempre prontos para nos ajudar nessa empreitada fabulosa que você nos passou. Mas hoje nós viemos aqui para falar um pouquinho só de turismo, e principalmente falar de uma festa que é a Cara de Cabralha, que é o Tonhão, que já aconteceu por dois anos, e que esse ano, depois do período que nós tivemos recolhidos pela pandemia, volta com força total, e pelo terceiro ano, e nós vamos consolidá-la rapidamente no mercado de festas juninas do Brasil e da Bahia. E para falar de festa, ninguém melhor, e para falar de Tonhão, do que o prefeito. Não sou eu, não. Eu só sou um colaborador. Você, que é o maestro dessa festa, e junto com toda a equipe da prefeitura, e inclusive do Jair, que vai deixar um legado muito interessante, nós vamos todos trabalhar bastante para que essa festa seja o maior sucesso. Obrigado a todos por vir, obrigado a todos por vir. A festa da lagosta vai para o...